Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor do livro Direito Imobiliário de AZ, entre outros livros, Manual de Prática em Direito Imobiliário, também Covid-19 e os Reflexos do Contrato no Direito Imobiliário, entre outros livros também, e quero trazer informações importantes, atuais e pertinentes para você. Nesse momento vamos conversar sobre o uso capião e a planta imoral descritivo. Professor, qual é a importância da planta imoral descritivo no uso capião? Tanto no procedimento judicial, através de petição inicial, seguindo os requisitos do artigo 319 e o 320, que são os documentos importantes para que você tenha isso no uso capião, lá no cartório também. Lá no cartório, conforme o provimento 65, é sim um documento necessário, indispensável. A planta imoral descritivo são os documentos que vão, de fato, determinar o tamanho, os metros quadrados, o módulo rural do imóvel. É, sim, imprescindível ter a planta imoral descritivo, tanto na modalidade judicial como na modalidade extrajudicial. No judiciário, apesar de você juntar a planta imoral descritivo, que é um documento também muitas vezes reconhecido como documento obrigatório, no judiciário muitas vezes nós vamos ter a perícia. O juiz vai nomear um perito para que ele, esse profissional da confiança do juiz, do Poder Judiciário, possa fazer uma nova topografia e um novo memorial descritivo, mesmo que já tenha nos autos esse documento tão importante. Isso é eficaz para reconhecer o tamanho da propriedade, o exato tamanho da propriedade, também os confrontantes, entre outras informações para a procedência do pedido. Então, a planta imoral descritivo são documentos, sim, feitos pelos topógrafos, né? Esses profissionais devem ter o seu devido registro, devem assinar a planta. É importante também que essa planta seja bem desenvolvida, respeitando requisitos importantes para que tenha sua validade, tanto na ação como no procedimento extrajudicial. Um abraço e até as próximas aulas.